oi mt shake com a menina voz fé pro sete fé pra isso fé pra tudo frisô fé pra ousadia tá ligado oi mt shake tá onde? mt shake tá aí com a menina tá aí frisô é o sete é o sete é o sete aí novinha foguenta novinha sapeca hoje nós te pega e dia de baile você vem curtir e os cria te atravessa então vem preparada convoca as amiga vai gerar o cais de base mt shake comandando a ousadia sacanagem mt shake comandando a ousadia sacanagem hoje nós te pega hoje nós te pega o baile virou o lago tá cheio de perereca mb2 mt shake comandando a efe mt shake comandando a ousadia sacanagem como a menina tá novinha mt shake comandando a ousadia sacanagem hoje nós te pega hoje nós te pega hoje nós te pega hoje nós te pega o baile virou o lago tá cheio de perereca 150 é o BPM, MT shake fez pra tu Se tu demole pai, quando vem já tá atrás de tu Se tu demole pai, quando vem já tá atrás de tu MT shake é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Solta a ousadia nessa zorra É o que tem MT shake nessa zorra É o MT shake do YouTube nessa zorra Final de semana já tá aí Na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho E partir pra pista ver essas novinha rebolar E o MT shake toca Tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta Me afogar em cerveja Vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Em ousadia Em ousadia Sexta-feira com o MT shake e chapa não tava na onda Com o MT shake e chapa não tava na onda Devei ela lá pra base Só em tu, só em tu, só em tu malandra Só em tu, só em tu malandra Sexta-feira aqui no baile Com o DJ tava na onda Sexta-feira aqui no baile MT shake tava na onda Devei ela lá pra base Só em tu, só em tu, só em tu malandra Só em tu, só em tu malandra Mica na posição Para de quatro e joga Olha pro MT shake Ou joga, joga, vai, agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho, fica de quatro e joga Ou joga, joga, vai, bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo, vai, vem jogando tudo Bota a mão no cabelo, chama tua amiga, mão no joelho, vai Fica de quatro, vai, fica de quatro, olha pra fiel e fala, já rouba o teu macho Joga o cabelo, vai, bota a mão no joelho Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar a novinha ali e depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou pegar a novinha ali e depois eu vou partir Vou pro baile, o MT Sheik tá lançando as bravas Mas tá vendendo só papão na boca E a chuteu tá balançando a raba Jogando, balançando, só jogando, balançando Jogando, balançando, só jogando a raba Jogando a raba Tá embrasado, joga na cara Essa roda no MT Sheik ficou cheio de tesão Eu já tô no clima, entregue a você Então jogue esse rabo, vai beber gostosão Encostalizar, e sente a pegada Encostalizar, e sente a pegada E aí mulher, para na frente do MT Sheik Fica à vontade, se aquece Vai começar a sequência de carinho agora A partir desse momento, então Pica de quatro na minha frente Piranha se solta Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa Passa, roça, passa, roça Vem jogando a jota, cê se te rebola Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa Solta a pombola, tô na bunda dessas gostosa MT Sheik tá tocando e elas viram dançarinho Na ondinha, na ondinha Ah, ei, oi vai descendo a danadinha O Kevin e o Cristão vai novinha Ah, vai descendo a danadinha O Kevin e o Cristão vai novinha Descendo, 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 descendo Vai, vai, vai Não pode me ver de bico que começa a piscar Se me ver com o MT Sheik fica doida pra me dar Me olha de cima e embaixo e não consegue disfarçar Vou passar, vou sarrar, vou passar, vou sarrar Tu vai ver que é o nosso bonde pelo pente do ok Eu vou passar, vou sarrar, vou passar, vou sarrar Tu vai ver que é a nossa tropa pelo pente do ok Mas tu do momento MT Sheik já não sabe, chefe E o pior é que eles sabem disso Ela só quer os procurado, os ropa sem nadalija Ela quer os procurado, os ropa sem nadalija Por mamãe no MT Sheik, olha só como ela fica Batropa do MT Sheik, olha só como ela fica É bola e quica, aquece-se no grau novinha É bola e quica, aquece-se no grau novinha Aquece-se, aquece-se no grau novinha Aquece-se, aquece-se, aquece-se no grau novinha O menor do baile, olha só o que ela tá fazendo O moleque da padeira, olha só o que ela tá fazendo Elas quer o MT Sheik, quer o ato do poder O buraco que joga, o Tão de vaso, se eles joga dentro Faz 10 novinha, desce até hoje, chama de Desce com tudo lá dentro, sobe com tudo lá dentro Desce com tudo lá dentro, os caras vão morrer Sobe com tudo lá dentro, desce com tudo lá dentro Os caras vão morrer, olha só o mole e nós joga dentro Desce com tudo lá dentro, os caras vão morrer Pode deixar de ademão, o buraco não sopa Muito certo mesmo, o buraco não sopa Televisão, KF na voz, MT Sheik no Youtube É outra, tá parada, entendeu? E o movimento que ela faz, deixa o MT malucão E o movimento que ela faz, deixa o KF malucão Que ela tá no baile, casa amiga Tá de uísque no copão, que ela tá no baile, casa amiga Tá de uísque no copão, desce, pepeca, desce, pepeca Que isso, pepeca, solta, pega, solta, toca Que isso, pepeca, desce, pepeca, desce, pepeca Que isso, pepecão, de quanto, pepecão? De quanto, pepecão? De quanto, pepecão? MT Sheik tá taradão, rodando pela favela O Calvin tá taradão, rodando pela favela Os criatão taradão, rodando pela favela E hoje vai jogar uma pedra na janela dela Pega a pedra, MT Sheik, pega a pedra, pega a pedra Meu celular descarregou, como eu vou ligar pra ela? A internet acabou, como eu vou falar com ela? Vou jogar uma pedra na janela dela Vou jogar uma pedra na janela dela E se ela aparecer MT Sheik se envolve com ela 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 Me diz qual vai ser? Novinha, chamei lá no probleminha Como você mesmo diz Aproveita que mais tarde hoje tem vale Vai rolar sacanagem Hoje tu fica à vontade Vai sarrando gostosinho como gosta Pai novinha gostosa Sobe, desce e rebola Pai novinha gostosa Sobe, desce e rebola Pai novinha danada 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 Pai novinha danada